Feriado prolongado e mesmo em tempos de pandemia, tem gente que vai se arriscar e sair em viagem. Nesta sexta-feira, o primeiro acidente fatal. Três jovens morreram após o carro em que estavam bater de frente com um caminhão, na BR-153, em Anápolis, próximo ao distrito de Interlândia. O motorista do caminhão não sofreu nada. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A estratégia a ser utilizada pela PRF é o patrulhamento ostensivo durante todos os dias desse feriadão em toda a malha rodoviária federal do estado, dando prioridade para rodovias que dão acesso às cidades turísticas, como exemplo a BR-153, BR-060, 414, ao sul do estado na BR-050. Todos esses locais terão equipes de reforço para fiscalizar e orientar aqueles viajantes deste feriadão. O movimento nas estradas deve aumentar até segunda-feira por conta do feriado, principalmente porque algumas cidades reabriram para o turismo. É bom lembrar que estamos em tempo de seca. O número de queimadas em beira de rodovias aumenta bastante. Por isso, todo o cuidado é necessário ao volante. Ficar muito atentos com relação a isso. Qualquer denúncia, qualquer situação, entre em contato pelo 191, faça o acionamento, peça algum tipo de orientação, que a PRF estará ali pronta para atender a qualquer solicitação. Existem alguns trechos de rodovias goianas que estão em obras. Então, atenção redobrada para quem for passar por estes lugares. Olha só, máquinas trabalhando no trecho entre Sainte-Clerlândia e Buriti de Goiás, na GO 326. Também no trecho de Fazenda Nova até o entroncamento com a GO 060. Obras também entre Firminópolis e Iporá. Já na região norte de Goiás, obras entre Santa Terezinha e Nova Iguaçu. Também entre Pilar de Goiás e Guarinos. E no trecho entre Mimoso até o entroncamento com Água Fria. O seu Ulisse está é voltando para casa. Ele vai para Mairi Potaba. E no trecho entre Pilar de Goiás e Guarinos.